E aí galera do canal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o bate-papo, sábado de manhã, vídeo de hidroponia, né? E essa daqui, olha que capricho. E ali está o mestre, o professor de muitas áreas, inclusive de hidroponia também. Ô Hudson, e aí, tudo bem? Graças a Deus. E aí você, Hudson? Então, eu sou o Hudson, sou o professor aqui do CIE de Águia Branca, professor de fruticultura, e também a gente faz essa atividade aqui na hidroponia, que foi um projeto também que, com a família do Wagner, né? Que ajudou bastante, se ativou, o seu fio, Dona Rita, e assim por diante. A gente dá continuidade aqui desde 2017. Desde 2017. Ô Hudson, eu sempre falo que é uma das hidroponias mais legais, em capricho. A gente teve a ajuda do Nicomedes, né? Que é um cara bem cri-cri, né Hudson? Justamente. E ele queria colocar tudo, vou baixar aqui para vocês verem, galera, ó. Quase sempre no nível, não tem diferença de um canteiro para o outro na altitude. O terreno, apesar de não estar todo feito, né, explanado, dá para perceber, olha só, galera, ó, quando você vê um, vê tudo. E aí, Hudson? Mais fácil trabalhar com capricho, né Hudson? Justamente. Isso aqui também a gente tem que relembrar que foi um material aproveitado, né? Isso aqui era um material de um curral abandonado, o pessoal doou para a gente. E como o Wagner falou, a gente fez de forma experimental, fazendo a declividade, né, calculando. Então vai ter uma bancada aqui com declividade de 8%, vai ter com 4%, e isso de uma forma experimental, né? Por estar numa escola, a gente prefere trabalhar de forma pedagógica e experimental. Ô Hudson, é bom falar. Olá, isso aqui é a sua sala de aula, vamos dizer assim. A gente está dentro do C&R de Águia Branca. C&R de Águia Branca é um colégio estadual mantido pelo governo do estado, né, que tem uma parceria total com os trabalhos voltados à agricultura. Justamente para que os meninos, né, a rapaziada que estuda aqui, eles saiam com a experiência de vida, no mínimo, para tocar o serviço dentro da propriedade dos pais, ou quem sabe abrir uma consultoria, alguma coisa nesse sentido. É isso, Hudson? Justamente. Os meninos aqui, desde o ensino fundamental, tem as disciplinas diversificadas, né, que é a agricultura 1, 2 e 3, horticultura, fruticultura, culturas anuais e perenes, e também tem o curso técnico integrado ao ensino médio, que forma um curso técnico agropecuário. Ô Hudson, é fantástico essa escola. Galera, eu vou mostrar algumas coisas aqui que eles fizeram. Para mim, eu sempre vou falar, é um dos mais caprichosos, ó, já chegou a ter tampagem, não existe mais, na nossa região, podemos dizer que não precisa, né, Hudson? Ou é doideiro do Wagner ainda? É, justamente, inclusive foi uma discórdia muito grande entre mim e do Wagner, que quando a gente foi inaugurar, eu quis colocar a lona, né, o micropole, e o Wagner falou que não era necessário, etc. E, realmente, ao longo do tempo, eu vi que, com a cobertura, me causava mais problema do que ajudava. E já está há muito tempo de estampada. Vamos caminhar pela hidroponia, só para o pessoal ver, que é bem parecido com algumas coisas que eu tenho lá em casa. Olha, as emendas de cano, ó, foi reaproveitado. Primeiro coloca aqui, viu que estava jogando mais rápido, a mudinha descendo. Aí colocou por cima para descer com menos fluxo de água, ou melhor, com menos intensidade de água. É uma das coisas aqui que eu acho bem legal, Hudson, que eu acho que o Paulão, e aí é o pai do Bruno Pilão, que tem uma hidroponia lá no Nordeste. O Paulão era o diretor aqui na época, a gente começou o trabalho, não é isso, Hudson? Justamente. Aí o Paulão falou assim, ó, como é que eles vão amarrar os canos? Espera aí que eu tenho uma ideia. E aí, de novo, essa questão do reaproveitamento é legal, e eu vou mostrar para vocês. Olha só, o que é isso? As mangueiras de irrigação velha, né? Furado, ó, está vendo? Foi o que, Hudson, isso aí? Eram as mangueiras de irrigação velha que a gente tinha, né? A gente não sabia se colocava fogo ou se descartava, e ela acabou vindo para cá. Então, assim, eu vou até virar aqui, galera. Não, aí fica bem firme, bem fixado. Eu vou virar aqui o celular. Pois é, galera, o que eu sempre falo é reaproveitar o que você tem na propriedade. Reaproveitamento de um curral, reaproveitamento do material que provavelmente iria para o lixo, adaptação total ao processo, sem frescura, sem mimimi, entendendo que aqui dentro da escola do CIE é o local que os professores que têm a capacitação para isso, fizeram faculdade, mestrado, doutorado aí, estão ensinando os alunos a trabalhar. Então, assim, cano de 50 milímetros, Hudson, dá certo? Fala para mim, 50 milímetros, né? Duas polegadas. Dá certo, dá certo. Depois de um tempo, a gente vai adaptando, né? Essa bitola aqui, por exemplo, eu coloquei de 36, 34, 36. Com o tempo, eu preferi, eu verifiquei que se fosse hoje, eu faria com a bitola um pouco menor, né? Espaçamento de 25 por 25. Mas mesmo assim, eu colocaria um pouco menor. Eu vou virar aqui de novo, Hudson, para a gente pegar esse detalhe. Ô, Hudson, mostra aqui o que você estava falando. A bitola do cano é a buraco que a mudinha vai ficar, não é isso? Justamente. Esse buraco aqui, a gente fez com a fradeira serra-copo, né? Aham. E aí, a gente colocou ela com uma serra-copo de 32 até 40. E ao longo do tempo, a gente viu que quanto maior essa bitola, mais fácil a planta desloca, ela cai. E torna a solução nutritiva, provavelmente, também. Justamente. E quando ela cresce, essas da ponta, ela acaba caindo. Então, se fosse hoje, eu faria com a bitola um pouco menor. Mas são questões de adaptação, né? Cada um vai, ao longo do tempo, adaptando e melhorando o seu sistema aí. Ô, Hudson, eu vou contar aqui para o pessoal, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tem muita gente que questiona isso também, Hudson. Nove canos. Tem dificuldade para colher a nona vara? No caso, a quinta vara? Não, não tem. Assim, é... Um pouquinho tem, né? Mas só que... Como aqui é uma forma pedagógica, né? Aham. Então, eu tenho estudantes desde o sexto ano até a terceira série. Então, se fosse para eu fazer uma outra, ou começar uma, eu faria com a bancada um pouco mais baixa. Justamente para não ter dificuldade com os estudantes. Os menores estudantes. Os menores, né? Porque os grandões, eles conseguem colher com facilidade, ou conseguem fazer o manejo com facilidade. Mas os menorzinhos, eles vão ter que entrar debaixo e fazer, né? Mas é um processo de adaptação também. É um processo de adaptação. É bom sempre falar, Hudson. Eu vou mostrar lá, rapidinho aqui. O lugar mais baixo da bancada é que a gente sempre orienta a não abaixar mais de 80 centímetros. O esgoto aqui, né, Hudson? Isso que é importante não ter menos de 80 centímetros. Por causa dos patógenos que podem subir. Pelo menos a teoria é essa, né? É, justamente. E aqui, o que a gente aprendeu também que foi muito bacana? Pode ficar aí, Hudson. Pode ficar aí, que eu só vou me adaptar aqui por causa do sol, galera. Aqui a gente aprendeu também que, como diz o Wagner, esses patógenos que sobem, a gente faz um controle muito bacana que é utilizando a cal, a calvija. Olha lá, galera. Está sujo, está vendo? Tudo sujo de cal, olha. É, aqui a gente não tem porque eu acabei de limpar essa semana, né, de polia. Mas eu sempre venho e coloco a cal no entorno dos canos, dos tocos. E isso evita que os insetos consigam subir, né? Os insetos voadores a gente tem outro manejo, mas os que sobem a gente controla tudo com a cal. Mas aí os insetos voadores, Hudson, vocês vão mostrar também, olha, que dependente, não tem lona em cima, não tem lona, mas é tudo cercado de sombrite que isso aí já cerca bastante insetos, né? Ajuda bastante, ajuda bastante. E no entorno também a gente tem umas plantas iscas aí, umas plantas repelentes também, né? Isso é importante, né? Que a gente acaba utilizando também como manejo integrado. Galera, ô Hudson, vamos lá mostrar a caixa de solução nutritiva, como que vocês estão trabalhando. Uma outra coisa que aqui, passando, a gente vai lembrando de algumas coisas. Seis centímetros de comprimento, não é isso, Hudson? Seis centímetros. Seis metros. Nós dois falemos errado e falemos certo junto. Seis metros. Ajuda a não esquentar a água da solução. Qual é a indicação de máximo? No máximo nove metros, isso eu falo. E não sei se o Hudson concorda comigo, né? Pelos testes que a gente já fez. É, como se diz, é a questão de adaptação, né? Aham. Já vi dizer que tem de doze metros e que é fluente, mas aí vai dar inclinação do cano. Se você coloca uma inclinação de oito por cento na vara de cano de doze metros, vai dar um problema muito grande, porque vai arrastar e vai acumular solução na calha de esgoto. Maravilha, Hudson. Boa dica. E aí vai ser uma complicação, né? Porque vai tornar, quando a planta tiver com o sistema radicular formado, vai ser um problema, que vai entornar a solução, causando prejuízo e problema, né? Então, o que eu recomendo, se fosse para eu fazer novamente, seria com seis metros. Seis metros. Maravilha. Olha os encaixes do final. É bem simples, do jeito que a gente vem trabalhando também. A borrachinha, ó. Sempre tem ela, ó. Fantástico isso daqui. Pois é, galera, ó. Aqui a gente está na casa de máquinas, como diz o pessoal, muito capricho. Aquilo que eu falei, uma das mais caprichosas que eu já vi. Ô Hudson, e essa oxigenação aí, cara? Então, aqui acho que a gente não tem muito problema, com a falta de oxigenação, porque a gente trabalha com a bomba 3 quartos. Acabou de desarmar, galera. A gente trabalha com a bomba 3 quartos, e ali está havendo um registro, e ele trabalha meio afogado. Então, a gente já faz isso de propósito para forçar a oxigenação aqui. Quando eu vejo que está faltando a oxigenação, eu completo o cano e faço a solução circular. E aí promove mais. E a queda também... Só assim, ele completa o cano aqui, jogando lateralmente para fazer a água circular. É isso que ele disse. Só para vocês entenderem. E também a gente deixou o cano de esgoto, no caso, que a gente chama, de retorno. A gente deixou ele bem alto também, para provocar a oxigenação. Aqui a gente pode ver outra coisa que é bem legal. Só para vocês terem ideia, o nível do solo, para cá, está pelo menos 50 centímetros abaixo do nível do solo. Ou melhor, está quase um metro de fondura, de diferença do nível do solo. Isso ajuda para caramba a não esquentar a solução, né, Daniel Hudson? É, justamente. A gente fez essa casinha de alvenaria aqui, deixou a caixa bem abaixo do nível do solo. Justamente porque essa área aqui é uma área que não tem arborização. Ela é uma área muito quente. Então, a gente preferiu colocar ela assim, para manter uma temperatura ideal, uma temperatura boa para a solução. Ou seja, não esquentar a solução. Essa solução, ao esquentar, ela promove a falta de oxigênio, ela promove a queima de raiz. Que é o principal problema, se a temperatura da solução nutritiva passar de 26, provavelmente você já perdeu quase tudo, já não é isso? Exatamente. 27 é o número que as pesquisas mostram, né? Exatamente. E também promove o aumento, né, de plume de bactéria, né? Aham. Que é o maior problema que a gente enfrenta com a solução quente e a falta de oxigenação. Então, assim, ó, a bombinha está aqui em cima, mas deixa eu ver se dá para mostrar lá, ela pega embaixo sempre. Pega sempre embaixo porque é o lugar mais fresco. E a água que vem, cai em cima, automaticamente resfriando pela oxigenação. Ô, Hudson, você mostra o painelzinho de vocês aí? Dá para pegar, será? O painel dá para pegar. Que é muito caro também, vocês fizeram, né, Hudson? Adaptação aí? Ah, é. Que é muito caro. Isso aqui tem uma chave dupla, porque a gente preferiu colocar dupla, mas não podia ser só uma, né? Aqui a gente tem um sistema bem simples, também foi o Wagner que ajudou a gente nessa... A gente conversou, né? É, nessa... Fizemos juntos. Nessas ideias aqui, um ex-estudante que fez, né? E aí a gente colocou... Fala o nome dele, Hudson, você lembra? Do ex-estudante? Ah, não lembro. Passou por aqui? Vou colocar embaixo, talvez, o nome dele para a gente... É, mas... Para valorizar. Qual foi o ano, Hudson? Lembra qual foi o ano dos meninos? Eu acho que ele formou em 2016. Mas é a turma de 2016 que mais trabalhou aqui, não foi? Exatamente. E aí é bem simples, né? É um contator ligado a um temporizador, né? E esse aqui ainda a gente coloca de forma analógica para ajudar o auxiliar de campo que a gente tem aqui, que o digital seria um pouco mais complicado para ele. Então a gente coloca o mais barato, o mais simples e o mais eficiente. E assim, só para vocês dizerem, aqui a possibilidade é muito grande de programação. Então, deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Cada 15 minutos eu consigo dar programação. Os digitais é mais complexo e às vezes você não consegue dar programação igual esse daí consegue me dar programação. Justamente. Aqui a gente deixa 15 ligado e 15 desligado, né? 15 minutos tocando e 15 desligado. No outono e inverno, chega no verão, a gente tem que dar uma mudada, né? Porque aqui é uma área muito quente, como eu disse anteriormente, então a gente acaba fazendo 30 ligado e 15 desligado. Justamente para não deixar a solução esquentar muito. Maravilha, Hudson. Beleza. Parceiro. O que você quer fazer? Galera, então assim, professor, parabéns, bichão. Esse trabalho é muito gratificante. Você saber que está formando pessoas, né, Hudson? Que no mínimo vão se alimentar melhor, no mínimo vão gastar menos água, que é um bem cada vez mais precioso da nossa natureza, do nosso ecossistema, do nosso mundo. Hudson, só as considerações aí para a galera que está buscando informação, que está indo para uma escola, a criançada, que você lida com a criançada, com a juventude, com os mais velhinhos também, né? Justamente. O que você tem para dizer para nós, Hudson? Eu acredito que, que hoje, a diversificação de cultura, ela é o segredo da pequena propriedade, né? Então, o sistema de cultivo, a hidroponia, que é de alta intensidade, de produção por área muito intensa, eu acredito que, junto com outras culturas, é a solução para o pequeno produtor, né? O pequeno produtor no sentido da propriedade, né? Uma pequena propriedade. Eu acho que é isso. O incentivo melhor é de melhorar a qualidade de vida através da produção. Quantos furos tem? Só para o pessoal de casa saber? Tem nove bancadas, com nove canos, com... Trinta... E poucos furos? Vinte e poucos furos. O total de dois mil e oitocentas contas. Mas não que você fez de cabeça essa conta agora, assim. Você já tinha feito antes, né? Não, estou fazendo agora. Está doido? Que cabeça. É, galera, é isso aí. Meus amigos, o Hudson me assustou aqui agora com a problematização na cabeça e deu resultado. Quem puder jogar para frente o vídeo, né, Hudson? Ajuda a gente aí, porque a gente acredita nesse sistema e a gente tenta divulgar esse sistema para, principalmente, quem precisa ter uma renda a mais, quem precisa buscar, no mínimo, alimentação melhor. Abraço a todos e fique com Deus. Valeu, Hudson. Valeu, Zain.